Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchu Tcha Tcha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu Tcha Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchu Tcha Tcha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu Tcha Tcha Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu Quero Tcha Eu Quero Tchu Tcha 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 Eu Quero Tchu Eu Quero Tcha Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Eu Quero Tchu Tchu Tcha 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 Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular Que hoje vai rolar o Tcha 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 T Vamos namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Até o sol ganhar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde da embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata, me liga mais tarde da embalada Tem Gustavo Lima, pede uma duvida Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde da embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata, me liga mais tarde da embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Eu quero tchau Tchá Tchá Tchá, eu quero tchau Eu quero tchau É isso aí galera Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú Ja, 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 ja!